Teste de som. Ele voltou os 14 minutos lá? Não. Agora acho que foi. O som está pegando aí bem? Fala, galera, vocês que estão por aí. Avisem, por favor, se o som está bom, se está tudo certinho. Fala, galera, vocês que estão por aí. Avisem, por favor, se o som está bom. Então, se está tudo certinho. Ok, muito bom. Olha só. Estava tendo um delay de quase 4 minutos aí. Agora melhorou. Deve estar com um delay de 1 minuto, mais ou menos. Então, vamos lá. Eu estou com o YouTube ligado aqui também, para ver se eu acompanho, para ver quanto tempo está tendo de delay. E aí vocês sabem como é que funciona. A gente vai trabalhando aqui. Eu vou lendo as mensagens e a gente vai organizando as coisas, tá? Tá bom? Está tudo certinho? Muito bom. Olha só. Olha só. Infelizmente, tinha um monte de gente ali. Tinha umas 13 pessoas já aguardando, mas deu um problema. A gente estava tendo um problema sério aqui de delay. Estava tendo um delay de quase 4 minutos aí. Agora melhorou. Deve estar com um delay de 1 minuto, mais ou menos. A gente sempre começa com uma musiquinha, né, gente? Hoje não teve a musiquinha? Para ver se eu acompanho. Para ver quanto tempo está tendo de delay. E aí vocês sabem como é que funciona. A gente vai trabalhando aqui. Eu vou lendo as mensagens e a gente vai organizando uma coisa. Para a gente iniciar. Yes, yes, yes! Grande Brunão, a culpa não é dele, não. A gente estava apanhando juntos aqui. Mas quinta-feira que vem, com certeza, o Brunão vai conseguir resolver isso aqui para a gente. Galera. Muito bom ter vocês todos aqui. Aqui está dizendo que o som de fundo da live... Hold a minute. Very good to have all of you here. Yes, yes, yes! So, how was the week? How are these days that just passed by? Tell me. Mas quinta-feira que vem, com certeza, o Brunão vai conseguir resolver isso aqui para a gente. Ok? Galera. Está com eco, né? O som de fundo da live... Hold a minute. Very good to have all of you here. Yes, yes, yes! Pessoal, estou com o Brunão no telefone aqui para a gente organizar, tá? Mas a outra lá do Brunão está fechada. Ok? Galera. Qual? Está com eco, né? O som de fundo da live... E aí? Está com dois sons, realmente, né? Pessoal, me avisem se melhorou aí, por favor. Vamos lá. Vamos lá pessoal, vamos ver como é que está ficando, se está com fundo ainda. Resolveu já. Resolveu? Resolveu. Show. Galera, fechou? Podemos começar? Que nada, hein? Brunão, obrigado. Aqui, deixa eu mostrar você para a galera. Está aqui o Brunão me socorrendo. Olha lá, olha. Aqui. 10 horas da noite, o cara vai trabalhar amanhã cedo e eu estou aqui aporreando ele. Abraço, cara. Valeu. Deu certo a aula lá? Sim, fantástico. Bom, turma, a gente sempre dá um tempinho para a galera chegar, né? Então, vamos colocar um rock and roll para jogar aqui e depois começamos. Turma, é o seguinte, hoje eu separei outro texto bem legal para vocês que tem uma história super interessante. Tem uma história muito, muito interessante porque esse texto ficou famoso por ser de um cara chamado William Shakespeare, quando na verdade não tem nada a ver com William Shakespeare. Alguns de vocês com certeza conhecem esse texto, alguns de vocês não vão conhecer esse texto. Aliás, vão conhecer esse texto na live de hoje. Muito bom. Ó, o Nori está com sono, o Nori dorme cedo. Então, vamos lá galera, vamos voltar à minha pergunta antes de dar esse rolo todo, né? Que agora parece que acertou. Temos 19 pessoas aqui acompanhando a live, muito obrigado a todos vocês. Avisem galera, você tem a opção de pegar essa live e enviar para as pessoas. Então, por favor, envia, traz a galera para estudar inglês aqui. Hoje trabalharemos um texto chamado Comes the Dawn, de uma pessoa chamada Veronica Schofstel. Então, vamos lá. Como foi a sua semana? Diga-me, eu quero saber. Foi a semana boa? Foi a semana ruim? Foi a semana tão tão tão? Diga-me, deixe-me saber. How the week was? Come on. I want to read the comments. I want to read the comments there. Olha só. Se não, eu acordo muito sonolento aí, já viu, né? Poder estudar com sono não dá. Ok. Valeu, Nori. Bom descanso então, cara. Fantastic. Tô esperando a resposta de vocês aí, hein? How was the week? Was it good? Was it bad? Was it tiring? Let me know, please. Vamos lá, quero ler os comentários aqui. I want to thank everyone for being here with me today. Very good. Galera, eu tô organizando aqui pra conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer, tá? Então, já vamos iniciar aqui. Também aquele momentinho pra galera chegar, né? Pra gente poder trabalhar com todo mundo. Fantastic. Fantastic. Yes, yes, good. Amazing. Hello, fine. My week was very good, says Gianfonseca. Talia, amazing. Nada, great. A little bad. My family was tested for COVID-19. Hey, Everton, I'm so sorry for you. I hope everybody works fine for your family. I'm so, so sorry for you, but everything is gonna be okay. Let's pray to God for everything to go right for your family. My week is going fantastic. Great. I wish I could escape winter, but this little pandemic, luckily, vaccines are soon. Yeah, boy, they are. I do believe they are on the way, you know? So, I don't know how close we are to getting there, but I saw some news today that they're starting the tests and the vaccine. I don't know how this is going to work, but we hope it does work well. Okay? My week very busy, Úrsula. My week very good. A Dani e a Úrsula colocaram aqui. Olha só, faltou ali, então, um verbinho na frase de vocês duas, né? Faltou exatamente o mesmo verbo. O que que faltou ali, meninas? Dani e Úrsula, vamos lá? My week was very busy. My week was very good. Amazing, amazing. Então, vamos lá, galera. O nome Comes the Dawn pra vocês diz alguma coisa? Vocês têm noção de que texto é esse? E aí? Me digam algo, por gentileza. Vocês sabem que a minha live, ela é uma aula. Então, eu quero que vocês participem comigo, por gentileza. Não quero que vocês fiquem só aqui me ouvindo falar. Please, I want to talk to you. Rui, I did my test today. Now, I'm waiting my result. Okay, you're waiting for your result. Right. Two vaccines are almost done. Final test approval expected next month. Boyd, we're happy for that. Kauan, hello! How are you? Fantastic. Beautiful. Acabei de chegar. Perdi alguma coisa? Não, Kauan. Começamos basicamente agora. Aliás, nem começamos o texto ainda, cara. Nem começamos o texto ainda. Daqui a... Daqui a agora vamos começar o texto. Ah, não sei como tem algo... Como? Sei que tem algo com venha. Ah, comes the dawn. É, vem a madrugada. Então, vamos lá. Já começa aí as tuas anotações. Lembrando que se você tá participando da minha live hoje, você já deve ter inscrito no meu canal. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreve. Clica no sininho pra ele te avisar sempre que vier vídeo novo, tem muita coisa chegando. Deixa o like aqui, por gentileza. Isso ajuda demais, tá? E claro, lembrando que a minha live não é uma live que eu fico falando aleatoriamente aqui, tá? Eu venho aqui pra ensinar. Então, vital que você tenha em mãos, papel e caneta pra fazer as tuas anotações. Ok? Turma, esse texto, ele é consideravelmente grande. Então, se vocês viram aqui já no nome da live, né? Comes the dawn, part one. Então, nós vamos trabalhar a primeira parte deste texto. Até porque, gente, a primeira live deu três horas, a segunda deu duas horas. Vamos ver se a gente dá uma diminuída nesse tempo, né? Porque senão eu fico judiando de vocês até meia-noite aqui. Daqui a pouco vocês me abandonam, desaparecem, né? Um cara faz live até meia-noite, assim não dá. A Thalya mandou a mensagem e apagou. Ok, então vamos lá, turma. Let's get started! Em 71, uma mulher chamada Verônica Schofstall, ela compôs um texto que foi usado na formatura do high school dela. E esse texto recebeu o nome de Comes the Dawn, né? E vem à madrugada. E com o tempo ele recebeu mais nomes, tá? O que que acontece? Esse texto, ele acabou ficando famoso como sendo da autoria de William Shakespeare, quando não foi. Também não foi o que ele fez, né? Foi o que a internet fez. O gozado é que se você digitar o nome do texto em inglês ou em português, ele vai te trazer como sendo de William Shakespeare, tá? Então vamos lá, turma. Vamos começar. Eu vou baixar aqui já a primeira parte do texto pra vocês. E aí vocês podem ler aí. Vocês têm um minutinho pra ler essa parte aqui. E vamos ver o quanto vocês entendem do que tá aí, tá? Gente, a impressão minha, o texto tá fora de... Tá, ele tá fora, né? Vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui. Agora sim. Turma, conseguem ver o texto numa boa aí? Confirmem pra mim, por favor. Manda um ok se vocês estão conseguindo ler o texto. Por gentileza. Eu não tenho como aumentar muito aqui a letra, pessoal. Porque senão ele vai sair da tela. Aqui é onde eu consigo ir. Até aqui eu consigo aumentar, tá bom? Sim, ok, please, fantastic, maravilha. Galera que tá chegando agora, tem um texto na tela de vocês aí. E eu vou dar pra vocês dois minutos para que vocês leiam esse texto. Anotem as palavras que vocês não conhecem, tá? Anotem o que vocês acham ali que... Poxa, eu não tenho certeza pra gente trabalhar. Pessoal, eu preciso pegar mais uma aguinha. Então eu vou deixar vocês aqui. Dois minutinhos, lendo esse texto, eu já retorno. Aguenta um segundo aí, por favor. Tá, tá, tá. Tchau. 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 E aí E aí? Vamos lá então? Então primeiro pessoal, eu vou ler o texto, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção aí E a gente vai começar a trabalhar ele, tá bom? After some time you learned the difference The subtle difference between holding a hand and chaining a soul And you learn that love doesn't mean leaning And company doesn't always mean security And you begin to learn that kisses aren't contracts And presents aren't promises And you begin to accept your defeats With your head up and your eyes ahead With the grace of a woman Not the grief of a child And you learn to build all your roads on today Because tomorrow's ground is too uncertain for plans And futures have a way of falling down in mid-flight Maravilha! Antes de começar, eu quero que vocês botem ali pra mim Quanto por cento conseguiram compreender desse texto Desses pequenos... Dessas duas primeiras estrofes aqui Coloquem ali Vai, de zero a cem por cento Quanto você conseguiu entender? Bota aqui nos comentários pra mim Vamos lá? Let's go! I'm waiting Let's go! Turma, vocês sabem que, né? Eu sempre repito isso Mas às vezes a gente encara um delayzinho Então quando eu não estou fazendo nada Não é que eu não estou fazendo nada Eu estou esperando vocês responderem as perguntas Que eu eventualmente faça, tá bom? 60%, 40%, 75%, 60% Very good Fantastic, fantastic, fantastic 30% Tem muita palavra desconhecida Que bom, Thalya! Significa que você vai aprender muita palavra hoje Vamos lá? 75% Fantastic, people are doing good I'm so happy with you guys I'm so happy with you guys 60%, 20% Ok, Gian, Nara Ó, tem 24 pessoas na live E tem 18 likes só, hein? Estou prestando atenção nisso aí Please like the video Subscribe to my channel Vamos ver se esses 18 sobem agora Então vamos lá, turma Começamos do princípio Let us go After some time you learn the difference Então vamos lá Começando Esse after Com certeza vocês lembram Se vocês são meus alunos Seja na Cultive Seja no meu curso Do English to Go Mas o after Ele é o Após Yes? Vamos ver se a gente consegue aqui Colocar algo de diferente No esqueminha aqui Very good Fantastic Yes Ok Então after some time You learn the difference E aqui nós começamos então Com os nossos verbos do dia Aqui nós temos o verbo To learn Ok? So To learn É o verbo aprender Right? Fantastic Turma, vamos fazer um negócio novo Na live de hoje Como eu falei Essa live vai ser dividida Em várias partes, tá? Porque a minha ideia já era Não trabalhar o texto inteiro E sim Transformar ele em uma aula Mais ainda Tá joia? Então nós temos o primeiro verbo Do dia aqui Que é o verbo To learn Eu gostaria que você agora Pegasse o verbo To learn E colocasse aí uma frase Você pode colocar nos comentários E claro Quem não quiser deixar nos comentários Aqui do bate-papo Não tem problema Vocês estão com papel e caneta na mão Escreve uma frase Vamos começar a praticar O que a gente usa aqui Tá bom? Learn So After some time Depois de algum tempo E learn The difference 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 It's okay I don't need to talk about it Ok So The subtle difference Between Holding a hand And chaining a soul Eu acho que nessa I learn English every day Very good, Tyler Very good Vamos lá The subtle Esse subtle É o sutil Bem de leve Então The subtle difference Between Ok We have Remember between Na aula passada Inclusive a gente viu So So I've got My eraser There's no eraser Ok I get this marker Here Yes And the marker Is between The two pans Então Então Esse between É entre Então After some time You learn the difference The subtle difference Between Holding a hand And chaining a soul E aqui a gente pega Mais dois verbos Turma Aqui a gente tem O verbo To hold Opa Que é o verbo Segurar Lembrando que Segurar também pode Dar a ideia De abraçar Hold my hand Hold me tight Me abrace Então aqui nós temos Já o verbo To hold Que é o segurar Yes Fantastic And chaining a soul Agora deu uma zoada aqui Deixa eu puxar um pouquinho Para o lado Yes And chaining a soul Então O segundo verbo Que vimos é o segurar To hold E ele está aqui Com ing E depois nós temos O Chaining a soul O verbo To chain Pessoal É o verbo Acorrentar Tá A palavra Chain É corrente E o verbo To chain É Acorrentar Fantastic Agora a gente faz assim Para poder caber Quer ver? Very good Agora uma pergunta assim Por que está com ing Ali pessoal? É porque assim Você tem ali o between O entre Então com esse entre Você vai colocar Entre fazer uma coisa E fazer outra Se você tem verbos Depois do entre Esses dois verbos Vão estar com ing Por exemplo The difference between Okay Holding and chaining The difference between Speaking and screaming The difference between Listening and hearing Okay? Fantastic Então vamos lá Mais dois verbos aqui Verbo segurar E verbo acorrentar A palavra A palavra chain Sozinha Ela é corrente E soul Soul é alma Okay Opa Okay Very good Fantastic Só eu tenho algumas frases aqui I would like to learn I would like to learn How to pronounce English words properly Juliano It's a process And you're on the way Let's keep on going I'm learning English With the better English teacher Okay Jean Let's work this end As you know I'm learning English With the best English teacher Thank you So 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 Much Tá E deixa eu colocar uma coisa bem legal pra vocês pessoal Sobre o learn aqui Que o Jean colocou Ele colocou Learning with Quando você fala I'm learning with you Significa que nós estamos estudando juntos Tá Agora quando você tá buscando conhecimento em uma pessoa Aí você vai usar o I'm learning from I'm learning English from you Ok Claro que passa a ideia Afinal de contas É o que eu sempre falo Diferente do que Você tem aí né Ah vai aprender de mim Porque Não Gente Eu tô aqui pra ajudar vocês Tá Então eu concordo que pra mim Cabe bem essa situação do You are learning with me Porque eu também tô aprendendo com vocês Beleza Bora lá Continuando Agora já tá mais Ó Já tá melhor ali ó 25 likes e 26 pessoas Let's keep on going Mais frases aqui I learned from you My lovely teacher Thank you Fantastic Vamos lá então Então já aprendemos aqui Três verbos Mais uma palavrinha né Que é alma Então bora lá And you learned that love doesn't mean leaning Pessoal o verbo to lean Que é esse aqui ó Opa To lean Ok Or is it Yes Deixa eu só aumentar um pouquinho a minha tela aqui Porque eu também não tô conseguindo enxergar Ok To lean é apoiar-se Tá Então Aqui nós temos o mean To mean É o verbo significar Se o guinificar ficou bom né Vamos lá Significar E o verbo to lean é se apoiar Ok Apoiar-se Fantastic Uh Good Turma tá acompanhando aí tranquilo? Essa eu não sabia Thank you Hello Alexander How are you doing? Vamos lá E você aprende That love doesn't mean leaning Amar não significa se apoiar And company doesn't mean security What's company? Company é companhia Tá Quando você está com alguém Então Company doesn't always mean security E aqui novamente a gente repete o verbo significar Então Amor não significa se apoiar E companhia nem sempre significa segurança And you begin to learn that kisses aren't contracts Ok Aqui nós temos mais um verbo E aqui a gente tem o verbo iniciar Né O começar And you begin to learn that kisses aren't contracts E aí você começa a aprender Que beijos não são contratos Right? And presents aren't promises Presents aren't promises Vamos lá Até aqui tudo bem? Posso passar para o próximo? Tem alguma dúvida que ficou nessa primeira Nessa primeira parte do texto aqui? Yes? Então bora Vamos continuar E aí Esse próximo diz assim And you begin to accept To accept É o verbo aceitar Ok Ok Temos perguntas aqui Não, Talia Nem sempre o that vai ser usado como o que That também pode ser aquele Aquela Aquilo Tá? Mas muitas vezes ele vai com uma conjunção que Yes I learn every day And the best English course English to go Fantastic, Marcela I love that one Yes Julião Tem diferença do uso entre gift e present? Cara A diferença que você vai ter entre gift e present Ela é muito pequena Tá? O que que acontece? Os dois podem ser presente Só que gift Também é usado pra dizer que você tem um dom Tá? I have a gift Eu tenho um dom Aí você não pode dizer I have a present Tá? Company seria o mesmo também que falar sobre empresa Yes, company Aham Yes Vamos então And you begin to accept your defeats Galera A palavra defeats é derrotas Ok? With your head up Good Você começa a aceitar suas derrotas With your head up Quando você fala Keep your head up É Cara Bola pra frente Cabeça pra cima Cabeça erguida Keep your head up E tem uma complementação dessa expressão ainda Que você pode dizer assim Keep your head up high Tá? Keep your head up high Mantenha sua cabeça erguida Very good Fantastic Can we go on? Yes Keep your head okay And you begin to accept your defeats With your head up And your eyes ahead Pessoal, a palavra ahead é adiante Por exemplo, quando a gente estuda lá Directions, né? A gente tem muito aquela expressão Go straight ahead Siga reto Siga adiante Siga em frente E aqui é exatamente Essa situação Keep your head up And your eyes high Então, mantém a cabeça erguida E os olhos pra frente Deixa eu colocar em amarelo aqui Pra não confundir Pensar que é do texto, né? Turma, lembrando que no final da aula Eu vou colocar o texto todo Na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem tranquilos lá With the grace of a woman Not the grief of a child Então, vamos lá Grace Graça Grief Sofrimento Dor Tristeza Yes Então, vamos lá Gente, como eu comentei, né? Foi escrito esse texto por uma mulher Chamada Verônica E o texto que ela escreveu Quando você fala de pessoas em geral Ela sempre usa uma mulher, tá? Mas esse texto, claro Que ele é super abrangente Seja uma mulher, seja um homem Qualquer ser humano, tá? Mas ele sempre vai usar Ela sempre vai usar mulher aqui Então, você vai aprender A aceitar suas derrotas Com sua cabeça erguida E os seus olhos pra frente Com a graça de uma mulher No sentido de uma adulta, né? E não a dor de uma tristeza Not the grief of a child Eu tenho dúvidas com a palavra Como o ING Holding, chaining, learning Porque elas levam o ING Marcela, então Você deve ter perdido a parte Que eu expliquei ali Nesse caso Dessas palavras Elas estão vindo ali Depois de uma preposição Então elas levam o ING E depois apareceu também o Between Quando você usa o Between Aí você tem dois verbos Você coloca eles no ING, tá bom? Pela preposição, claro Então, vamos lá Continuando And you learn to build All your roads on today Very good E aqui a gente tem mais um verbo Que é o verbo to build Construir Fantastic Build all your roads on today Ok Roads Se você faz os meus cursos Você também já teve essa aula Com quase absoluta certeza Então a gente tem o road Como sendo estrada, tá? Então You learn to build your roads on today E aí esse on Você pega assim Tá, mas o on É On today On I mean Talking about the present Because tomorrow's ground Is too uncertain for plans Ground Opa Vamos lá Yes Ground É solo Né Solo no sentido de térreo Deixa eu ler algumas coisinhas aqui Mas quando se traduz Nem sei Ó Pessoal O ING no inglês Ele também é o gerúndio Como no português O ando, endo, indo Porém E esse é um porém super importante, tá? O que que acontece? Nem sempre em inglês O ING vai estar como gerúndio Então muita atenção a esse detalhe, tá? Por exemplo Quando você quer começar uma frase em português Em inglês Com um verbo que para nós é o infinitivo Em inglês você usa o ING Por exemplo Eu vou te dizer assim, ó Estudar é legal Eu não posso dizer assim Do study is nice Tá errada essa frase, tá? Então quando o português está no infinitivo Estudar é legal Em inglês a frase fica Studying is nice, tá? Então nem sempre o ING vai carregar o ando, endo ou indo Maravilha? All your roads on today Because tomorrow's ground is too uncertain for plans Very good Então você aprende a construir todas as suas estradas no hoje Porque o solo do amanhã Is too uncertain for plans Lembrando, galera, que esse too aqui A gente está acostumado a ver ele como também, né? Mas nesse caso aqui ele vem como demais No sentido de exagerar, tá? Ele também significa demais Rui, como assim? Então vamos lá Exemplo You know what, my friends? Today I am too tired I'm too tired, you know? Wow, I wanna lay down and sleep Estou cansado demais Você pode dizer assim, ó I'm tired Estou cansado I'm very tired Eu estou muito cansado I'm too tired Eu estou cansado demais, tá? Esse too, ele joga lá pra cima Então tá, turma Antes da gente continuar A gente vai fazer o seguinte A gente vai dar mais uma lida aqui Ok? Para que vocês possam acompanhar Só que agora, gente Vocês vão acompanhar Ah, não, tem mais uma aqui I'm sorry Because tomorrow's ground Is too uncertain for plans And futures have a way Of falling down In mid-flight Então vamos lá Futures have a way Esse way Você já aprendeu Que ele tem dois significados, né? Maneira Jeito Ou caminho Então Futures have a way Of falling Eles tem um jeito de Falling down Aqui a gente tem To fall down É cair In mid-flights Mid-flight é literalmente No meio do voo, né? Sabe aquela coisa Que você planeja E tá dando tudo certo Assim, nossa Vai ser super legal E tal E de repente Dá tudo na trave É isso aí, tá? Tipo, a coisa tá decolando E de repente Falls down In mid-flight Então no meio do caminho O troço desmorona Esse é o significado Que tem aí Beleza? Talha Uncertain Incerto, tá? You know The future is always uncertain If you don't plan ahead Bom, então Turma, olha só Agora eu vou ter que Aguardar um pouquinho Enquanto eu faço o seguinte Porque pra gente Fazer a leitura desse texto Se a gente for fazer A leitura dele Com toda essa parte amarela Aqui A gente não vai conseguir Fazer absolutamente nada, né? Então a gente vai fazer assim, ó Eu vou tirar as partes amarelas Pra que a gente possa Ler o texto acompanhando, tá? Não se preocupem O material vai estar disponível depois A live vai ficar gravada Então não se desesperem Por eu estar tirando as coisas daqui, tá bom? Fiquem tranquilos Ok Oh, God That's too bad Opa Caramba Às vezes é complicado Like, very complicated Yes 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 Opa Good Turma, se tiverem perguntas Vão fazendo aí Enquanto eu vou tirando Esse amarelão daqui, tá bom? Vão fazendo o que eu vou lendo Aqui do lado Ok Very good Ok Very good Fantastic Fantastic Pessoal, estão compreendendo? Estão conseguindo acompanhar numa boa? Por favor, comentem aí Lembrando, né? Não quero fazer o monólogo Quero a participação de vocês Very good Fantastic Bom Para não ter mais erro Agora acho que eu vou fazer assim Então tá Essa parte que tá Sublinhada É a parte crua do texto Faltou aqui Ok Very good I'm sorry Wow It's cold here Everton, exatamente Mas a ideia é que eu coloquei o texto E fui trabalhando direto, tá? Agora os próximos a gente já vai fazer isso Então fique tranquilo Vamos lá, turma Agora vamos ler o texto Junto comigo Uma vez que vocês já entenderam O significado dele Deixa eu tirar isso aqui daqui Ok Confirmem se vocês conseguem ler tudo aí Se tá aparecendo tudo na tela Por favor Yes Let's go É verdade, Úrsula Vamos lá Vamos lá então Turma Eu leio uma frase E eu dou espaço Para que vocês Repitam a frase Para que vocês possam praticar Lembrando Isso aqui é uma aula E todas as minhas aulas Eu quero que vocês Trabalhem a pronúncia Então O que a gente pode fazer A gente faz aqui Lembra aquelas aulas da Cultiva Que vocês me assistem Eu fico conversando E vocês repetem Vamos fazer exatamente A mesma coisa aqui Podemos começar? Vamos lá? Vamos lá Let's go Fantastic After some time You learn the difference The subtle difference Between holding a hand And chaining a soul And you learn That love Doesn't mean Leaning And company Doesn't always Mean security And you begin To learn That kisses Aren't contracts And presents Aren't promises And you begin To accept Your defeats With your head up And your eyes ahead With the grace Of a woman Not the grief Of a child And you learn To build All your roads On today Because tomorrow's ground Is too uncertain For plans And futures Have a way Of falling down In mid-flight Ok Vamos lá Eu quero sinceridade Quem aí Conseguiu repetir Todas as frases Do texto Manda aí Vamos lá Let's go I want to see your comments Please Leave your comment Talk to me Very good Bom Para você Você que não conseguiu ler Assim ó Que não conseguiu repetir Não desanima Lembra que isso aqui é um processo Veja quanto tempo você está estudando Tudo isso conta Tanto a favor Quanto contra Não adianta você ter começado a estudar Há duas semanas E se sentir mal Porque não conseguiu repetir uma frase Pessoal Tudo na vida é um processo O aprendizado do idioma Tal qual Beleza? Maravilha Consegui a metade Legal Viviane Não consigo pronunciar Ursula É com o tempo Essa live está gravada Você vai lá E vai estudar E vai repetir Galera Esse TH é um horror Uma maneira maravilhosa De você poder trabalhar O teu listening É assim O que você ouve Muitas vezes O som que você ouve E o som que outra pessoa ouve É diferente Então eu já tive Casos de alunos Que estavam pronunciando pessoas Pronunciando palavras De uma maneira incrível E acreditavam Que estavam pronunciando mal E eu também já tive Alunos que estavam pronunciando Com dificuldade E achavam que estavam pronunciando Super bem E como é que eu resolvia Essas situações Eu pedia pra fazer o seguinte Grava você falando a frase Tá? No celular Depois você ouve você falando E ouve o áudio original Porque daí você vai ter Uma forma de comparar Muito mais precisa Do que enquanto você fala Grave a tua voz Isso ajuda demais Beleza? Bora lá, turma Vamos trabalhar Mais uma estrofe Dessa aqui hoje Pode ser? O que vocês acham? Ou já estão cansados Já querem descansar? Tell me Come on Tell me Let's go ahead Ok Aqui está Good Vamos lá então Vamos trabalhar mais uma parte Vai Yes Bom Aqui a gente tem então As duas Já deixei a parte que está Sublinhada Como a parte que a gente vai ler E a parte de baixo Que não está sublinhada Que vai ser a parte que a gente vai trabalhar Para não se perder aí Tá bom? Vamos lá então Fantastic Yes Então vamos lá pessoal Primeiro momento Deem uma lida rápida Vocês tem 30 segundinhos aí Deem uma olhada A palavras que vocês não conhecem Palavras que vocês vão querer conhecer Expressões que vocês acham Que talvez conheçam Anotem aí Que a gente vai fazer a leitura E daí já vai estudar Todo o conteúdo que está aqui E no final, claro Eu vou ler para vocês Como fica o texto todo Que a gente trabalhou hoje O Rodrigo colocou uma coisa Ele bem interessante Ele colocou Let is go Galera Vocês sabem que esse let Ele não é a abreviação de let is Não tem nada a ver com let is Nada Tá? O let's go Não é a abreviação de let is Good? Fantastic Vamos lá então turma Ok, agora eu vou ler E vocês prestem atenção Vamos lá After a while You learn That even the sun burns If you get too much And learn That it doesn't matter How much You do care about Some people People simply Don't care At all And you accept That it doesn't matter How good A person is She will hurt you Once in a while And you need To forgive her For that Ok? Ok Bora lá After a while Gente, esse Opa, vamos aqui pra baixo Ok Volta mais um pouquinho Yes Enter Fantastic After a while You learn Learn, a gente já aprendeu Então vamos lá After a while Esse after a while É o equivalente É depois de um tempo Ok Ok Ué, cadê o negócio aqui? Ah, tá aqui Muito bom Very good After a while You learn That even the sun burns If you get too much Então vamos lá Ah Só um detalhezinho aqui Pera aí Deixa eu só botar um enter aqui Opa Vamos dividir essa frase aqui Pronto Ok Esse while, pessoal Só o while Ele significa enquanto Tá? Deixa eu colocar aqui do lado While Mas aí na expressão, né After a while É depois de um tempo Depois de um momento You learn Ok Você aprende That even the sun burns if you get too much Esse even, galera Entre outros Ele significa até mesmo Até mesmo Então even the sun burns if you get too much O get, galera Ele é uma coisa totalmente à parte, né Eu tô devendo pra vocês uma postagem No meu Instagram sobre o get Vou fazer, tá Ele tem muitos significados Então se você tomar muito Se você tomar demais Se você conseguir demais Se você tiver demais Nesse caso o get dá essa ideia, tá? Então até mesmo o sol burns O verbo to burn, galera To burn Opa To burn É o verbo Queimar Até mesmo o sol queima Se você ficar demais Exposto a ele Se você tiver ele Demais Too much Deixa eu ver se cabe aqui Esse demais Vamos lá To burn Yes Too much Lembra do to que eu tinha dito? Esse too much É a expressão completa, tá? That's too much Isso é demais Very good And learn That it doesn't matter How much You do care about Então vamos lá, gente Esse it doesn't matter É uma expressão pronta, tá? Opa It doesn't matter É o equivalente a Não importa Não importa How much You do care about Então Pouco importa O quanto você Se importa O verbo To care Ele é To care about É importar-se com Tá? Ok Some people Simply Don't care At all Então Algumas pessoas Simplesmente Don't Care They don't care Não Se importam Opa Nossa Que baderna Que eu fiz aqui Uma dedada Às vezes Dá muito errado, né? Yes Very good Don't care at all Esse at all A gente vai entender Nesse caso aqui Como Em absoluto Não se importam Mesmo De forma alguma Realmente não estão nem aí Tá? Por exemplo Vamos colocar algumas frases Pra gente trabalhar Esse at all Pode ser? Vamos lá então Eu te digo assim Ó For example I teach english And then you ask me Rui Do you speak chinese? E eu vou te dizer I don't understand chinese At all At all I mean zero Zero Ok Do you like I don't know Do you like Watching the news? Not at all Não Mesmo De jeito nenhum Então a expressão At all Esse é em absoluto Tá? Claro que a gente tem a expressão Not at all Tudo junto Como de nada Né? Thank you Not at all Aqui ó Qual a diferença entre o matter e o care? Legal It doesn't matter é não importa Tá? Ele é impessoal Agora quando falar o care É você se importar O matter é alguma coisa ter importância O care é você se importar com alguma coisa Tá? Por exemplo Tá chovendo It doesn't matter Pouco importa I don't care if it's raining Eu não me importo se está chovendo Tá? Então aí a diferença It doesn't matter Pouco importa I don't care Eu não me importo com alguma coisa Tá? Quem que fez a pergunta? Everton Very good Let's keep on going And you accept that it doesn't matter how good a person is Então novamente It doesn't matter Pouco importa Não importa How good a person is Esse how A gente aprende ele como como Né? Mas ele também dá a ideia de quão Né? O quão Significando o quão boa uma pessoa é Então Doesn't matter how good a person is Lembra que eu comentei que ela coloca como mulher aqui Essa pessoa em geral? Então novamente She will hurt you once in a while Então aqui a gente tem mais um verbo Que é o verbo to hurt Certo? Que é machucar Opa Machu Car E a gente tem a expressão Once in a while Once in a while Significa de vez em quando Por exemplo You know what I like to go to the movies once in a while To watch a movie there with my wife I love it Yes I like to go out for lunch To At a restaurant Once in a while Ok? Aí aqui o verbo to hurt Machucar Pessoal Muita gente Já me perguntou isso aqui Tá? Então vale a pena frisar Quando a gente fala o verbo to hurt Que é o verbo machucar E as pessoas perguntam muito assim Rui Qual a diferença de pronúncia de machucar para coração? Então vamos lá Hurt É machucar Heart É coração Ó Ro Ha Heart Hurt O hurt Ele é bem mais fechado do que o heart Certo? Everton Quem faz o English to go conhece o once in a while Everton Vamos ver se você está estudando mesmo no curso lá Qual é a outra expressão que você aprendeu junto com o once in a while? Every Vamos ver se você lembra Vamos lá Eu não vou lembrar que aula que está no curso Mas eu lembro dessa aí Então vamos lá Última frase And you need to forgive her for that Então Não interessa o quão boa uma pessoa seja Você tem que aceitar, né? You have to accept that it doesn't matter How good a person is She will hurt you once in a while And you need to forgive her for that O verbo to forgive, pessoal É o verbo perdoar Yes Yes Perdoar Good And you need to forgive her for that Ok? Ok Então vamos lá, né? Depois de um tempo você aprende Que até mesmo o sol queima Se você tiver que tomar demais E aprende que não importa o quanto Você se importe com alguma coisa Algumas pessoas simplesmente não se importam em absoluto E você aceita Que não importa o quão boa uma pessoa seja Ela vai machucar você de vez em quando E você precisa perdoá-la por isso Ok? Galera Posso prosseguir? Vamos lá? Ok Tell me Can I go ahead? Can I go ahead? Every other O que é, Everton? Você demorou pra responder Você foi lá no curso pesquisar, né? Você tá confundindo o every other É outra coisa, tá? Every now And then Talha Yes Every now and then Fantastic Very good Very good Go ahead Pior que não Então vamos lá, turma Vamos pra segunda parte Dessa Dessa terceira estrofe aqui Então a gente vai Ler O O texto E repeti-lo, tá bom? Vamos lá Let's go Ready? Então eu leio E eu dou um espaço da frase Pra que vocês também Leiam em seguida E pratiquem a pronúncia Tá bom? Vamos lá então After a while You learn That even the sun burns If you get too much And learn That it doesn't matter How much You do care about Some people Simply Don't care At all And you accept That it doesn't matter How good How good A person Is She will Hurt you Once in a while And you need To forgive her For that Very good Very good Exatamente Everton Isso aí Turma Compreenderam até então? Confirma lá pra mim Por gentileza Se vocês conseguiram compreender tudo Vamos lá Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Very good Então vamos lá pessoal Deixa eu pegar agora aqui Deixa eu recolocar isso aqui Pera aí Yes Muito bom Então já trabalhamos Três partes Da lição Muito bom Mais uma então Antes de acabar O que vocês acham? This mouse Is so bad A noite é uma criança Let's go Everton Estou aqui até a live encerrar Então vamos lá Ou eu tenho coisa pra fazer Ainda tem aula pra gravar Ainda e não são poucas Vamos lá Próxima parte Pera aí que aqui Tá faltando Uma palavra Gente não coube uma palavrinha Deixa eu fazer assim Aí Beleza Muito bom Então vamos lá Trinta segundinhos Pra que vocês olhem aí E vejam se tem alguma palavra Que é um pouco difícil pra vocês Ou que vocês não conhecem Vamos lá Leiam E vejam aí Quanto vocês conseguiram entender Desse texto Vamos lá Vamos lá Quanto por cento vocês entenderam dessa? Vamos lá Vamos lá Cinco por cento Dez por cento Sem por cento Sem por cento I want you here with me Talk to me Type Send your sentences Send your questions Send your words Seventy percent Fifty percent Very good Let's go More More I want more 20 pessoas 20 pessoas assistindo a live Dois respondendo What the fuck is this Os dois últimos Mugaram demais 70% Mais ou menos Foi os 50% só Talha Começo Tá lá Então vamos lá Então vamos lá pessoal You learned that talking can relieve emotional pain Very good Então aqui a gente tem mais um verbo Né? Aliás Temos três verbos aqui nessa frase Isso é Ai agora sim Olha só Hey language Hey cowan That happens a lot I'm so fucking sorry Let us go You learned that talking Aqui a gente tem o talking Que é o falar Né? Opa Can relieve Pessoal O relieve Ele é aliviar Yes Deixa eu ver se eu pegou aqui agora Oh fuck Relieve Relieve Ok Here Gente eu tô com duas telas aqui Aí esse texto que tá aqui Tá na outra tela Então eu tenho que mexer com o mouse lá Por isso que eu tô toda hora olhando pra lá Relieve é Aliviar Então você aprende que falar Alivia Dores emocionais Emotional pain E que a gente aprende a palavra pain Que é dor Acabei de lembrar de uma música Que eu toquei numa banda uma vez Chamava assim Pain lies on the riverside Good song Very good Então você aprende que Conversar Alivia Dores emocionais You discover That it takes Several years O verbo to discover Descobrir Tá super fácil It takes Gente o verbo to take é pegar Levar Tomar No caso aqui É leva No sentido de demora Tá It takes several years A palavra several É vários Ou várias né Então leva Several years Leva vários anos To build A gente já aprendeu O verbo to build Ok Que é o verbo Construir A relationship Pessoal Relationship É Opa Yes Só um pouquinho Aí Re La São Então leva Diversos anos Leva vários anos Para construir Uma relação Baseada Em confiança Based on confidence Ok And just a few seconds To destroy it Esse a few É poucos A few seconds To destroy it Então se que a gente tem To build Como construir A gente tem To destroy Como destruir Então leva Diversos anos Vários anos Para construir uma relação Baseada de confiança E apenas um pouco E segundos Para destruí-la Relationship Pediram aqui para repetir Vamos lá Relationship Dani Relationship O que a gente sabe Que é o verbo Poder Tendo a capacidade De Então você pode Fazer algo Just in an instant Assim Só num instante And which Will Which you will regret For the rest Of your life Pessoal O verbo To regret É o verbo Como fala? Quando você faz uma coisa E depois você Regret Tipo Puta Não devia ter feito A Se arrepender Ok Então às vezes Você faz uma coisa Em um instante Faz umas coisas Em um instante Que você vai se arrepender Pelo resto Da sua vida Alright then That's it You got it? Galera Pegaram aqui Posso tocar? Siga adiante Vamos lá Mandem ok Por favor Então Jean Legal Isso que você colocou aqui Depois que é explicado Fica tão fácil De entender a frase Em inglês E aquilo que eu digo Se vocês prestarem atenção Todas essas lives Elas vão te ensinar Muitos verbos Muitas palavras novas Só que nem todas Eu estou escrevendo A tradução Eu não estou traduzindo Texto palavra Por palavra Aqui A ideia É que vocês Aprendam cada vez mais Agora O fato de eu colocar aqui Só os verbos Uma palavra ou outra Isso força a tua mente A ir buscar O significado do resto A ir atrás Do que o resto Está significando E isso é importante Esse processo É muito importante Para o teu aprendizado Trust me Ok? Very good Fantastic Então Joia Agora Aliás Aliás E daí Quando você falou É interessante Depois ver em inglês Por isso que Depois que eu explico Eu leio de novo Para vocês verem O quanto mais Vocês conseguiram compreender Comparando com a primeira vez Quando vocês não sabiam O que significava a coisa Tá? So let's go Vamos lá Então vamos levar Vamos pegar esse aqui De novo Yes Yes Very good Então vamos lá Posso ler Vocês acompanham aí Bora You learn That talking Can relieve Emotional pain You discover That it takes Several years To build A relationship Based on Confidence And just a few Seconds To destroy It And that You can do Something Just in An instant And which You will regret For the rest Of your life Very good Vamos lá Quem conseguiu acompanhar Manda um ok aí Vai lá Quem conseguiu ler Manda aí o quanto Você conseguiu Reproduzir Dessa segunda Dessa quarta Quarta parte É quarta né Isso Quarta parte Very good Very good Quanto foi pessoal Vamos lá Fantastic Ótimo Very good Very well Very well Deu uma evoluída Que legal Talha Lembra que eu acabei De falar Pessoal É um processo E esse processo Ele vai acontecer Então fiquem tranquilos Porque a coisa Porque a coisa Vai desenvolver Podem acreditar em mim Tá Não tenha a menor Sombra De dúvida Vai acontecer Fantastic Fantastic Turma Tranquilo aí Fechou Fechou Então tá Pessoal Hoje eu tenho realmente Muitas coisas a fazer Ainda eu tenho Várias aulas Pra Trabalhar Pra gravar Tenho gravação de aula Hoje ainda Então a gente Vai encerrar Com essas Quatro primeiras Partes Do texto Tá bom Eu espero que vocês Tenham gostado demais Não esqueçam de deixar o like Aqui que não deixou o like Deixa Se você não tá inscrito No canal ainda Se inscreve no canal Pra me ajudar Tá ok Assista os outros vídeos Deixa os comentários lá Se você não me acompanha No Instagram Ainda Vai lá Que é no Instagram Que rola a maior parte Das minhas coisas O Instagram é Arroba Professor Rui Ventura Então vamos lá pessoal Eu vou abrir um minutinho Pra vocês mandarem perguntas Pra gente conversar aqui E depois eu vou fazer Uma última leitura do texto Pra vocês poderem acompanhar Tá bem Então vamos lá Algum comentário Alguma coisa Posso começar a leitura A Úrsula lembrou De uma coisa super importante Galera Meu trabalho É feito e divulgado Muito pelo que vocês fazem Cada vez que vocês Pegam alguma coisa minha Postam no Instagram Postam no Facebook Postam em algum lugar E me marcam lá Úrsula bem lembrado Eu tinha esquecido Então vamos lá Vou fazer aquela pose Conhecida de vocês Dá aquele screenshot Printa a tela aí E por gentileza Se você puder Vai lá no teu Instagram Posta Com as palavras Mais sinceras Que você puder A live de hoje foi E bota a tua opinião Sobre o que você tá achando Desse trabalho que tá sendo aqui Tá bom Então 5 segundinhos Pra você dar um print Na tela aí Vamos lá Yes 5 4 3 2 1 Mais 2 1 0 Yes Muito bom Galera Se vocês puderem Vai lá Posta no Instagram Me marca Lembrando que as vezes As pessoas só postam E tá legal Eu curto todos Eu comento todos Mas as vezes as pessoas colocam Algumas palavras Que mexem comigo E essa galera Eu vou lá E republico No meu stories Beleza? Dani 98% Carregando Very good Fantastic Então vamos lá pessoal Só pra vocês terem Uma compreensão Mais direta De tudo que a gente viu Na aula de hoje Então agora pra encerrar Eu vou ler o texto Pra vocês Traduzindo direto Pra que vocês entendam Na íntegra Tudo que aconteceu hoje De tudo que vocês aprenderam E depois claro Eu vou ler em inglês Pra que vocês possam Mais uma vez Trabalhar o ouvido Tá bom? Então vamos lá gente Essa é A gente trabalhou Acho que um terço do texto Tá? Então esse texto vai longe ainda Então bora lá Depois de algum tempo Você aprende a diferença A sutil diferença Entre segurar uma mão E acorrentar uma alma E você aprende Que amar não significa Se apoiar E companhia nem sempre Significa segurança E você começa a aprender Que beijos não são contratos E presentes não são promessas E você começa a aceitar Suas derrotas Com a cabeça erguida E os olhos para frente Com a graça de uma mulher E não com a tristeza De uma criança E você aprende A construir Todas as suas estradas No hoje Porque o solo do amanhã É incerto demais Para planos E os futuros Tem o costume Tem a maneira De cair No meio do caminho Depois de um tempo Você aprende Que até mesmo O sol pode queimar Se você ficar exposto Por muito tempo E aprende Que não interessa O quanto você Se preocupe Algumas pessoas Simplesmente Não se importam Em absoluto E você aceita Que não importa O quão boa Uma pessoa seja Ela vai machucar você De vez em quando E você precisa Perdoar ela Por isso E você aprende Que conversar Pode aliviar Dor emocional Você descobre Que leva Vários anos Para construir Uma relação Baseada em confiança E apenas Alguns segundos Para destruí-la E que você pode Fazer alguma coisa Em um instante Da qual você vai Se arrepender Pelo resto Da sua vida Ok Federação Brasileira De Wrestling What's up teacher What's up people Maravilha Galera Esse foi o texto Que trabalhamos hoje O que vocês acharam Da mensagem Do texto Digam aí Antes de eu dar Aquela última lida Em inglês Vamos lá O que vocês acharam Dessa mensagem Desse início de texto É muito profundo É muito profundo Muito profundo Legal né Everton Depois de trabalhar Por isso que eu digo A live não é uma live Ela é uma aula Só que ela é uma aula ao vivo Onde você pode interagir comigo Você pode participar Legal Show de bola Galera Então postem lá No Instagram De vocês O que vocês acharam Da aula Por gentileza Ajudem a divulgar Turma Eu encorajo vocês A não ir buscar O texto completo ainda Tá Para que a gente possa Trabalhar e crescer Juntos o texto aqui Por que? Óbvio que você tem a opção De pegar o texto E ir lá Procurar E ah beleza Agora já sei o texto inteiro Mas você tem a opção De realmente fazer aula Aqui comigo E acompanhar Parte a parte Desse texto E evoluir junto Com a galera Pessoal A gente teve Uma A gente manteve Sempre acima de 20 pessoas Na live tá Agora tá com 25 Às vezes cresce um pouquinho E tal Mas foi ali Acho que teve uma hora Que deu 19 Mas ficou quase sempre Acima de 20 O que me faz entender Que A gente tem mais ou menos 20 pessoas Acompanhando A live toda Tá Então não percam a live Na quinta-feira que vem A gente vai falar Parte 2 aqui Então agora pessoal Pra vocês terem uma noção De compreensão A gente vai fazer diferente Tá Então o próximo exercício Que eu quero propor Pra vocês é assim Eu quero que vocês Não Leiam O texto Eu vou ler duas vezes O texto pra vocês Tá Nesse primeiro momento Eu quero que vocês Não leiam Por que? Pra ver como é que tá O listening de vocês Pra ver se só Ouvindo a minha voz Você consegue saber O que tá sendo dito Pode ser? Posso confiar? Vou fechar os olhos E ouvir só Só a minha voz? Comenta aqui Então Fernanda Esse texto não é do Shakespeare Bora lá pessoal Então fechem os olhos Eu vou ler o texto de novo Você colocou aqui Fernanda O texto é de Verônica Schofstall Então vamos lá Fechem os olhos E ouçam o texto O texto somente Vezes aren't contracts E Presence Aren't promises E você Agradeço E você Agradeço 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 With the grace of a woman, not the grief of a child. And you learn to build all your roads on today. Because tomorrow's ground is too uncertain for plans. And futures have a way of falling down in mid-flight. After a while you learn that even the sun burns if you get too much. And learn that it doesn't matter how much you do care about. Some people simply don't care at all. And you accept that it doesn't matter how good a person is. She will hurt you once in a while. And you need to forgive her for that. You learn that talking can relieve emotional pain. You discover that it takes several years to build a relationship based on confidence. And just a few seconds to destroy it. And that you can do something just in an instant. And which you will regret for the rest of your life. Very good. Oh, Danny deu nos dedos do boide ali, ó. Pessoal, quanto vocês entenderam só ouvindo a minha voz? Manda lá. Let's go. Please. Vamos lá. Quanto vocês entenderam aí, galera? Vamos lá. Digam. 90%. Joia. 70%. Joia. 70%. Muito bom. Só três de vinte e cinco. Qual é? 87. Algumas palavras eu travei, mas tive uma compreensão boa. 70%. Joia. 50%. I can definitely read much advice. 70%. Foi o boide que comentou. Boide. Marcelo, 85%. Daria para escrever ouvindo sua voz. Caramba, Thalya. Certo? Sério isso? Daria para escrever ouvindo a voz? Cara, então você ouviu muito bem. Demais, 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 demais. Mais alguém? Vamos lá? Podemos continuar? Entendi muitas palavras, mas não consegui traduzir português na mesma hora. Então, Rodrigo, esse é o momento que você não tem que tentar traduzir. É só para você ouvir e compreender. Galera, tradução simultânea, tradução consecutiva, são coisas que você consegue fazer com muito tempo de experiência, com muito tempo de estudo. Isso que eu faço de ler um idioma e falar no outro, não é uma coisa fácil de fazer e não é uma coisa simples de fazer, tá? Então, não se preocupe. A ideia aqui não é você tentar traduzir, e sim você ouvir e ver o quanto compreendeu. Vamos lá, então, pessoal. Agora, eu vou ler uma última vez e vocês podem acompanhar a leitura. Tá? Então, acompanhem o texto ali. E aí, vamos lá. After some time, you learn the difference, the subtle difference between holding a hand and chaining a soul. And you learn that love doesn't mean leaning, and company doesn't always mean security. And you begin to learn that kisses aren't contracts, and presents aren't promises. And you begin to accept your defeats with your head up and your eyes ahead, with the grace of a woman, not the grief of a child. And you learn to build all your roads on today, because tomorrow's ground is too uncertain for plans. And futures have a way of falling down and meet flight. After a while, you learn that even the sun burns if you get too much. And learn that it doesn't matter how much you do care about. Some people simply don't care at all. And you accept that it doesn't matter how good a person is. She will hurt you once in a while. And you need to forgive her for that. You learn that talking can relieve emotional pain. You discover that it takes several years to build a relationship based on confidence, and just a few seconds to destroy it. And that you can do something just in an instant, in which you will regret for the rest of your life. Very good. Fantastic. Okay? Words and comments. Galera, considerações finais. Antes da gente encerrar, vamos lá. Alguém tem algo a declarar? Já agradecendo todo mundo, essas 23 pessoas que estão aqui comigo até a finaleira. Muito, muito, muito obrigado a vocês por acompanharem meu trabalho. Muito obrigado por estarem aqui aprendendo comigo, isso é muito legal, fico muito feliz, né? E não são só 23 pessoas, são 23 pessoas. Pra mim, se tivesse uma pessoa, eu já estaria muito feliz. Então eu tô feliz vezes 23, 22 agora. E por todos que passaram por aqui hoje. Então, muito obrigado pelo carinho. Alguém tem mais algum comentário? Alguém tem mais alguma pergunta? Manda agora aqui no chat, antes da gente encerrar, por gentileza. É isso aí? That's it? I believe that's it? Então, turma, encerramos por aqui por hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pelo carinho. Eu espero que vocês tenham aprendido demais na live de hoje. Eu espero que vocês realmente tenham aproveitado bastante. Tenham pego vários verbos, várias palavras, várias coisas. Não se esqueça, quinta-feira que vem, 22 horas, estaremos online pra parte 2 desse texto aqui. A galera que tá acompanhando as lives de domingo sabe que o foco atrapalha, né? A gente perde o foco ali. Pelo menos aqui no YouTube isso não está acontecendo. O Tia me deixa muito feliz de não acontecer. Então, pessoal, muito obrigado. Tenham um resto de... O restinho de semana, né? E o final de semana maravilhoso, abençoado. Deus abençoe cada um de vocês. Acho que o Everton comentou que tinha feito o teste do Covid. Cara, eu espero que dê negativo e se der positivo que você logo se recupere e tudo se resolva muito bem. Eu que agradeço por ensinar inglês de uma forma tão leve. Valeu, Thalia. Valeu. Eu realmente faço com muito carinho. Adoro o que eu faço. Então, galera, por hoje é isso aí. Valeu. Eu aguardo todos vocês. Claro, né? A galera que faz o meu curso tem aula comigo amanhã cedo. A galera que me acompanha em todas as lives. No domingo tem a live com o Roubo da Monalisa. A gente está indo para a décima parte do Roubo da Monalisa. Na quarta-feira tem live pela Cultive. Então, agora eu estou com vocês três vezes por semana. Tem live comigo. Meu Deus. Absolutely amazing. Meu Deus. Aprender nunca foi tão bom e leve. Que bom, Thalia. Texto muito lindo. Boa escolha. Como sempre, arrasou. Vixe, cheguei agora. Bruno, chego cedo. Jean Fonseca. Perfect class. Thank you so much. So much. Galera, postem lá no Instagram agora. Quero ver quem é que vai postar. Vão ver quantos stories vão me marcar. Tá? Sobre o nosso trabalho de hoje. Maravilha? Kenia Linkar. Gratidão pelas aulas. Desde que comecei acompanhado, não pensei nem por um minuto em desistir de aprender inglês. Você vai conseguir, Kenia. Quem não desiste sempre consegue tudo na vida. Tempo é só uma variante, tá? O fato de você não desistir vai fazer você chegar lá. Muito bom. Muito bom. Thank you so much. One more time. Rui, God bless you. Thank you, Everton. Thank you. Thank you. A kiss in your heart. Galera, mais alguma coisa? Alguém quer perguntar mais algo ou damos por isso errado de vez agora? É dar tchau pra vocês é sempre um problema, galera. A gente começa a live aqui, faz, a gente termina o trabalho e aí chega na hora de desligar e é difícil pra mim, sabe? Desligar. É assim, eu fico esperando vocês irem embora. A impressão que eu tenho é que vocês também estão fazendo a mesma coisa. Estão esperando eu ir embora. Pra depois saírem. Né? É isso aí, será? Ok.